Fala só, vai fazer o almoço, aí não viram? Olha como meu cachorro tá deitado. Ô, filho, olha isso, gente, com as pernas brancas fora. Preciso, tá tudo sono? É. Chama a te ajudar a deitar, meu filho. Vai do epecoa, só preciso, é. Olha a cara dele de amassado dormindo. É, filho, tá com sono, filho? Tá desmaiado, mano. Ai, mano. E sabe o que é o melhor da Júlia? É porque ela compara... Olha a minha mamãe, então, ela é linda. Algo que é porque eu acerto o tamanho de pirofa. O que é isso? Baixaria. Mentira, eu não falei isso, não, mas... Baixaria. O que é isso? O que? Eu não falei nada do que eu não quero chamar. Saca Pika no caro namorar Saca Pika no caro namorar Sai kia 3 4 4 5 5 7 8 1 1 Ai, a polícia não pega ninguém A polícia não pega ninguém Então ela A depressão Esse seu orgulho Que incomode É de pedra a porta do seu coração Mesmo assim Eu me fascino Fecho os olhos e esqueço da razão Mas não esqueço desse seu jeito Realidade mostra de toda ilusão Eu juro Eu juro que te amo É por você todos meus... Calma, vou ter a bateria É, eu só vou... Não deu outra Fiquei com o gosto do teu beijo na minha boca E depois da sua foi difícil Beija outra Fui surpreendido mais uma vez Vida louca É, eu só vou... E é tarde demais É, eu só vou... Fui surpreendido mais uma vez Vida louca É, eu só vou... Pra voltar atrás Não diz como faz E diz como faz, eu quero mais, sempre quero mais Que não dê outra, fiquei com o gosto do teu beijo na minha boca E depois da sua foi difícil Quando a gente tava junto, você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Tu falha de mim quando tu quer dançar Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Tu falha de mim quando tu quer dançar Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cragudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cragudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Baby Eu vou ter tido um sonho Sonhava que você Você tá ok, por favor? Beijava minha mão Porque era tão bom E a... Ai gente, eu não aguento mais Deixa eu falar uma boa coisa pra vocês Porra, tá difícil mesmo Ô puta, para de chamar minha bunda puta Puta Eu juro por Deus, César Não é porque da tua pizzaria Porque é de um dos melhores amigos meus aqui do Rio de Janeiro Mas gente, eu juro por Deus É uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida E essa daqui Cês não tão entendendo o que é essa pizza E a borda é recheada ainda de chocolate ao leite, tá? Todo mundo assistindo Big Brother lá E eu não vou contar pra ninguém que tem pizza não Porque eu vou comer primeiro Só pra avisar A salgada já foi Gush Para de gritar, filho E eu vou cortar a doce agora Nossa, tô muito feliz, juro Muito feliz E aí E aí E aí O que é o que é mais? O que é o que é?